Era uma vez, uma cidade, um reino chamado Ponhonhópolis. E lá tinha um rei e uma princesa. Aí o rei fez um concurso de dança pra ver quem é que dançava melhor no reino pra ser o par da princesinha. Mas Ponhonhoca não gostava de ninguém, achava todo mundo ruim. Até que um dia apareceu um homem forte, largo, grande. E todo mundo falou, ele não vai saber dançar bem, isso aí não tem corpo de quem dança. Ele foi pra pista, se acabou. Ponhonhoca ficou enlouquecida. Ponhonhoca enlouqueceu com aquele homem maravilhoso na pista. E aí os dois ficaram assim, pares pro resto da vida, tiveram vários Ponhonhoquinhos no futuro. Ai, que susto! Desculpa, caí no sono. Oi, Dinda, eu amo tanto você, sabe? Olha, se a Sossô não melhorar até lá, eu levo a senhora pra ir comigo pro Rio. Oi? Pro Rio de Janeiro? Ai, não precisa. Só não conta pra ninguém, tá, Dinda? Fica a boquinha de siria. Porque a senhora sabe como o pessoal dessa família é ciumento, né? Qual combo que vai levar hoje, amigo? Combo todo ou combo todo que tô devendo? Vou querer o melhor lanche que você tiver, Coreia. Esse aqui. Ah, é o combo que tô armando, né? Ah, tá. Aqui, ó. Pão fresco, tomate, alface, queijo do bom, duas carnonas de hambúrguer. É, pra sair cá, hein? É, é o investimento que eu tô fazendo aí pra dar um agrado pro meu cunhadinho do coração, o Ponhoiôco. E o meu agrado? Que não paga o que me deve. Não mexe com tradição, não, Coreia. Eu devo, me cobra. Pagarei, se Deus quiser. O Rio de Janeiro deve ser lindo, né, tio Cris? Imagina o pão de açúcar. Nossa, e o Cristo? Ai, eu tô muito feliz. Mas tomara que a tia sou melhor e logo, né? Ai, Michelinha, ela vai melhorar logo. Logo, logo ela sai dessa vista com a janela pra frente do viaduto do Bexiga e vai pra uma vista com a janela de frente pro mar do Rio de Janeiro. Sim, tomara. Ei, com certeza. Prontinho, improvisei o que tinha na cozinha e fiz um bolinho pra você, Ponhoiô. Hum, que cheirinho. Deixa eu ver se a cozinha bem. Tá. Vamos lá. Hum, olha como tá. Olha a consistência. Feitinho com muito amor. Hum, vou comer, hein? Vai. Hum, que delícia. Isso, do ar-condicionado. Feordado. Quer mais? Quer mais. Vou comer tudo, vai. Vai comer tudo? Acho não, acho não. Bacão. Hum, é verdade. Felicioso, né? Só pra falar disso, eu vou fazer o seguinte. Se a tia sou só de vocês não melhorar... Eu dou a passagem pro Rio de Janeiro, pra vocês. Mais um acompanhante adulto, que eu tô ligado na turra. Meu Deus, muito obrigada, tio Cris. Sério, eu sou o melhor tio do mundo. Mas não conta pra ninguém. Boquinha de frio. É inveja, né? O livro doido. Pra mim é a melhor sobrinha do mundo e o melhor namorado de sobrinha do mundo. Ah, muito obrigada, tio Cris. Beijo, tio. Beijo, meu amor. Uh, lalá. Muito bom. Um pouquinho de... Cris, olha só. Eu trouxe uma... O que esse mão peluda tá fazendo na minha cozinha? Fica frio, tio. Você que tá numa fria, tá bom? Eu não sou seu tio. Américo, deixa o Américozinho em paz. Ele fez um bolinho salgado pro tio Cris dele. Eu trouxe aqui um lanchinho pra você, né? Eu sei que você não gosta de comer muito, então eu fiz um pequenininho. Olha, eu ainda tenho essa bandeja aqui pra matar. Mas pode deixar que esse aqui vai ser minha sobremesa. Porra. Ih, tô muito mal. E uma coisa assim, eu tô bem triste, sabia? Por quê? Tô triste porque eu vou viajar pro Rio de Janeiro e já não tenho uma roupa lavada. Não, não, não. Não fica assim, não. Deixa comigo que eu vou resolver isso. Não, deixa comigo. Deixa comigo, eu já falei. Deixa comigo, deixa comigo. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Deixa comigo. Ó, é isso. É... Avisa aos navegantes, se puderem usar o amaciante do gatinho. Porque ele é igual o Cris, fofinho, peludinho e rambunante. Araz... O que eu tô saindo? Meu Deus! Obrigado.